E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, jogando muito, trazendo mais um vídeo de Sin City pra vocês na nossa cidade turística, tá bom? Por enquanto ela tá na verdade uma cidade de jogos, né? Porque a gente não teve, não tem dinheiro, não tem money ainda pra trabalhar com turismo eficientemente E até mesmo a gente não tem departamento de turismo na região, que é o que precisa pra gente poder trazer essas coisas aqui, né? Por exemplo, tá? Esses atrações, né? Esses monumentos, estádios, ó Entendeu? Agora eu já tinha achado o centro de exposições, né? Lembra no outro vídeo lá que eu fiquei me batendo pra achar o centro de exposições, né? Tá bom, a gente vai colocar depois lá na outra cidade, talvez, não sei Tem bastante coisa pra gente pôr, ó Os estádios são legais, cara, eu quero colocar isso aqui, ó, pra fazer altos eventos nele Aqui dá pra fazer eventos? É, grinhos e eventos, dá também Olha, vai ser legal, cara, vou encher de coisa aqui Vamos ver como tá o nosso... A nossa cidade aqui, ó o trânsito, ó o trânsito Deixa eu dar uma parada aqui, que eu quero dar uma analisada nesse trânsito Quero ver o caminho, o trajeto que eles estão fazendo Tá ok, eles... Nossa, pesado aqui, hein, pro tamanho da rua, cara Tá bom, eles virem pra cá, tudo isso pra eles virem para a indústria, trabalhar Não, mas pra virem pro centro mesmo Parece Nossa, tá começando a... Olha só que legal Mas tá indo bem essas ruas aí Tá? Agora deixa eu ver O esgoto tá como, cara? Vou começar a despejar esgoto em algum lugar aí Canal de despejo Cara, tem que ser aqui, né? Então, deixa eu achar um lugar aqui Opa, calma Pega isso aqui Eu sei que tá lenta a velocidade, relaxa Ah... Tá Tá, pode ser aqui E daí eu vou jogar ele bem... Depois eu acho que despolui a água e o solo, né? Não sei Alguém que sabe aí... Me fizeram essa pergunta também nos comentários esses dias Se eu consigo despoluir o solo depois Eu não sei, cara Eu não sei Se eu poluir o solo, se ele se despoluir depois Não sei mesmo Alguém se puder ajudar a gente aí Seria interessante, hein? Seria muito bom mesmo Colocar ela do lado da... Coloca pro lado de cá, então Isso aqui não tem muito a aumentar, né? Não, não dá pra aumentar Deixa eu tirar essa capacidade Deixa eu arrumar a zona aqui Ok Beleza A gente tá precisando aumentar um pouco a nossa zona residencial também Tá? Eu vou dar uma aumentada nessas ruas agora, então É... Porque já passou do começo e... Se bem que... Não precisa ainda Nossos ganhos estão como? Opa! 1.700 por dia, né? Beleza Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Ainda bem que o trânsito tá só nas avenidas principais Aqui Seu tranquilo Logo eu vou ter colocado... Ah, é verdade Eu acho que eu vou colocar um... Um trilho, cara Só que eu tenho que começar a puxar pra cá daí, ó Deixa eu ver Calma aí, vem reto aqui, assim Assim E daí pega aqui Aí Agora a gente tá com um pouquinho de dinheiro sobrando Não é muito, mas, né? Já é o suficiente aqui pra fazer um esqueminha aqui Pra trazer uma galerinha de trem, né? Deixa eu ver aqui Onde ficava mesmo? É transportes É, trens Ah, não posso ainda Departamento de transporte Tá bom Preciso colocar o departamento de transporte Calma A gente vai ter que dar um upgrade na cidade aí Então vamos aumentar nossas... Zona residencial Eu vou fazer a zona residencial Pra cima, tá? Pra lá, assim Em direção aos trilhos de trem ali Que vocês viram Ok? Pode ser? Beleza, então Porque tem mais água E é o lugar onde não tem poluição Porque o vento é na direção do mar O vento joga lá pra direção do mar Tá? Então eu vou passar aqui Dar um pause Nossa, calma aí Tá tudo torto aqui O bagulho eu tô ficando... Maluco Tá bom, tá bom Aqui vai ficar bem pesado esse trânsito, hein? Aqui pode ligar aqui Eu vou ter que fazer mais uma entrada aqui Nossa, cara Eu quero evitar o máximo possível de entradas Pra... Nessas avenidas ali, cara Sério mesmo Sério Sério mesmo Assim Beleza Deixa eu ver agora Eu vou passar uma aqui no meio Assim Ok Mais uma aqui E beleza Veio uma no meio assim E boa Daí agora eu vou começar a colocar as casas Aí Ah, meu Deus Não Cara Tinha que ter muito controlzinha nesse jogo Passou reto o bagulho Aí, beleza Esse que é o ruim de não fechar as ruas ali, né? Se você não viu o outro episódio Eu explico bem o porquê que eu não quero Gente nas... Morando na beira das estradas ali, cara Porque dá trânsito, velho Porque é ruim Porque é horrível morar no meio da estrada, cara Entendeu? E não fica tão legal Tá Consequente Com certeza Eu vou precisar Fazer reformas aqui dentro, tá? Isso é só o começo É só o começo É assim mesmo Tá? Eu vou precisar colocar então Um pouco mais de indústria Um pouquinho mais, só Ok, assim Cadê as... As zonas industriais Aqui Vou passar mais uma aqui Vamos ver como que isso vai ficar Deixa eu dar o play agora A nossa água tá como? Tá Sobrando água Tá tão reclamando que não tem polícia Tão reclamando que não tem nada Dá nada Calma que tá no começo, minha gente Calma que tá no começo O começo de toda cidade é miserável Miserável Pobre E é... Triste, né, velho É um sofrimento Todos os... Os fundadores de cidade aí Sofrendo muito pra fundar suas cidades Aqui eu posso fazer uma... Ó, olha só Olha só, olha só Eu posso ligar aqui, ó Ah, rapaz Vai vendo Beleza Aqui, ó Tô esquecendo Eu esqueci isso aqui De, né Dar um upgrade aqui nessa rua Aqui Baixa densidade Provavelmente aqui, né Do meio também vai ter que ser Beleza Aqui também, ó Que é a única galerinha Vai sair pra... Aqui, ó Pra vir aqui E aí, vamos ver Só mão de vaca mesmo No começo, cara Tem que ser Tem que ser Senão você não consegue Ir muito bem E aqui eu não consigo Jogar na loucura, sabe Tem gente que já sai fazendo dívida E não sei o que E papapá E em três minutos Já tem 500 mil habitantes E eu não... Nossa, cara Lá na frente vira uma merda É isso? Você não tem ideia, velho Sabe? Eu gosto de passar muito tempo Na cidade, sabe Então eu prefiro Fazer tudo certinho No começo Fazer uma cidade bonita Do que tudo Que parece que é Tudo meio Artificial demais, sabe Não gosto Tá, vamos colocar então Esses carinhas aqui Pra atrair mais gente Pro cassino Hoje 5 mil, hein Tá aumentando Nosso lucro aí Vou atrair mais gente Vamos atrair mais gente Tá bom Aqui na curva Será É Pode ter um aqui Então Ih, só pode pôr um desse Caramba, hein Classe média Classe média e classe baixa Classe média e caixa baixa Beleza É a mesma quantidade Aqui Deixa eu ver Aqui se ele dá alguma informação De pessoas que estão dormindo Turistas Da classe baixa Tá, classe baixa É o que mais gasta mesmo Cara Galera é Gastadeira, velho Tá bem Eu vou ter que começar A pensar em Apimorar aqui, cara Mas por que não tá dando Porque falta habitante, né Então, calma Eu não vou colocar polícia agora Relaxa Os caras são Acelerado, né, cara Aqui, ó Tem espaço pra eles crescerem Mas não tá crescendo Porque eu preciso Um pouco de comércio Então, vamos lá Deixa eu aumentar O nosso comércio aqui Comércio Vou fazer mais pra cá, então Opa Travou aqui Tá, eu acho que eu vou fazer Um pouco de comércio Pro lado de cá Que é pros caras Virem gastar aqui Opa Aí Caramba, olha esse trânsito Que legal, cara Eu acho que vai ter Alguns problemas aí depois, cara Tem bastante trânsito já Mas não dá nada Não dá nada Não vou me preocupar Com isso agora Que é Que é só rachar as armas Pra se coçar, né Nem comecei o negócio Já tá se preocupado Né Não adianta A gente tem que deixar Rolar o negócio Ah, velho Sério, cara Pô, sacanagem 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 É, cara Porque esta rua está torta Esta é a rua torta Aí agora Ficou bonito Agora eu passo uma aqui E vou colocar Comércio Aqui, ó Pra galerinha vir Torrar a grana aqui, velho Vamos ver Eu não vou exagerar Relaxa Se a gente sair exagerando Em tudo Que nem eu fiz Algumas vezes aí Em algumas Em alguns vídeos A gente acaba Nossa, tá pegando fogo Meu Deus do céu Eu preciso pôr o bombeiro, velho Não vai ter jeito Dá pausa Aí Mapa dos incêndios É lá, né, velho É lá no centro Tá, então eu vou deixar eles Na avenida Quer dizer, na avenida não Eu vou colocar ele na rua Da cidade aqui Que vai ser uma rua Importantíssima Que não vai ser É uma rua importante Mas não é uma rua de É, de De avenida, né Mas é uma rua de ligação Da zona residencial Aqui com o comércio Então eu vou deixar eles Ou deixo eles aqui Pra esse lado Mais perto do comércio É uma boa também Se bem que isso aqui, ó Eu tô achando que isso aqui Vai acabar virando avenida, hein Essa rua aqui, ó Que eu tô passando Vou colocar eles aqui, então, hein Vai, manda ver Manda ver Vai, bombeiro Quantos caminhões ele tem? Um carrinho Vamos colocar mais um carrinho Eu coloco isso aqui Coloco este cara E a bandeira Olha lá Beleza, vamos lá Vai Eles querem aeroporto Já perceberam, né Que querem fazer Que eu quero fazer Uma cidade turística Então o próprio jogo Já tá pedindo Há uma demanda local Para a construção Do aeroporto, prefeito Nosso negócio Precisa desse empurrãozinho Especialmente Com os turistas Que ele vai trazer Com o aeroporto Receberemos remessas E passageiros Para alavancar Nossos centros comerciais E industriais Imprescidível Para qualquer cidade Mas eu vou fazer isso depois Nossa, tá pegando fogo Em tudo, mano É que os bombeiros Não recrutaram, cara Porque, né Não virou o dia O que é isso aqui É escolas, né Senhor, alguns jovens Da cidade Não estão matriculados Na escola Uma cidade vizinha Tem um colégio De ensino médio No qual eles podem estudar Só precisamos Olha Reparadas de ônibus escolares Ok Nossa, que legal Dá pra colocar Só o ônibus escolar E daí eles já vão lá Cadê? Era aqui, né Olha, cara Muito bom saber disso Colocar um aqui Outro aqui Ele vem pra cá Vem pra cá Passa aqui Pra esse lado Não Aqui 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 Daí ele vai dar a volta aqui Vai vir pra cá Eu tô achando que eu tô jogando Seeds Skylines Que você É O negócio que você tem que fazer A linha de ônibus Não Daí ele dá a volta aqui Vem pra cá Vem pra cá Daí vai passar aqui 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 Ué, por quê? Não dá pra pôr aqui Tá, beleza Acho que aqui tá bom Foi mal, galera Tive que dar um corte aqui Tive um probleminha técnico Mas beleza Mas beleza Agora aqui então Tá aqui 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 Aqui, aqui Eu não vou muito ficar olhando a linha Aqui é só Nossa, vai lotar as escolas Outra região lá, né Tá Eu vou colocar uma escola de ensino básico Ensino fundamental Já 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 Eu coloco Nossa, era pra colocar só três Coloquei um monte Tá bom Dá nada Eles querem escola de ensino médio Mas eu quero colocar escola de ensino fundamental É 400 já dá pra pôr, né Tipo Acho que eu vou colocar mais perto das casas mesmo Que evita deles De eles caindo lá, né Acho que eu vou colocar Não Aqui Nossa, vai dar um trânsito Aquela ruazinha Teria que ser tipo no meio assim, ó Tá vendo Tipo no meiozinho assim Mas a gente nunca deixa espaço pra fazer nada, né Padrão, né Aí, beleza E deixa Deixa rolar Eu não Ah tá Só vamos colocar a plaquinha Aí, agora tá bonito, cara Um ônibusinho escolar por enquanto Acho que dá conta Beleza Já tão reclamando que querem parques também Mas eu acho que não Não tem necessidade de pôr parque agora Né Os bombeiros tão dando Conta Aqui foi Fazer o que, né, cara Acabou, acabou Pegou fogo Nossa, destruiu o que não era pra destruir, eu acho Um edifício abandonado Aonde? Aonde que ele tá abandonado Tá construindo ali já Aqui, por que que tá abandonado, meu amigo? Causa muitas mortes Caramba Já, cara Já tá assim o negócio, é Tá bom Ensinando a zero alunos Eu vou aumentar também a Colocar mais casas pra cá Vou puxar pra cá Deixa eu ver Dá pra fazer assim Aqui, ó Aqui Daí eu vou passar uma aqui no meio Tá reto isso? Sei lá, velho Parece que tá Opa, tô esquecendo, né, cara Aqui vai ficar um negócio de trem também Tem que cuidar pra não fazer cagada Cagadinhas Assim Assim Aqui Fazer mais umas casas pra cá Nossa, olha o trânsito que tá ali, velho Só dá uma olhada Olha ali Caramba, bicho Tem que colocar ponto de ônibus já, cara Mas é que tá complicado, velho Eu deveria ter É... Deixado a cidade aumentar Pra daí depois colocar os... Os cassinos, né Mas dá nada Tá, aqui eu acho que pode ligar Não tem problema E daqui eu vou encher de casa de novo Achei engraçado Esses dias me pediram pra fazer as casas de... As quadras de tijolinho, né Tipo assim, né É... Tipo tudo inteiro assim, né Deixa eu fazer aqui Tipo assim Daí assim Daí assim Tipo assim, ó Entendeu? E daí uma aqui, ó Isso aqui Tipo é o jeito que eu faço, sabe É tipo parece aqueles tijolinhos de... De construção, ó Sabe, parece... Tijolinho à vista que fala, né Nas casas Tirar essas ruas porca aqui Beleza Eu tenho que dar um jeito de ligar agora Essa galera Que tá aqui, ó Porque... Meu Deus do céu, cara Olha isso aqui, velho Eu tenho que dar um jeito de ligar Essa ponta da cidade aqui lá Né? Então eu vou pegar isso aqui E vou puxar uma rua reta pra lá, ó Aí, beleza Fica uma rua de entrada aí Deixa eu dar uma aprimorada nela aqui Que eu já... Já melhora a vida da galerinha Eu acho que eu vou aprimorar aqui também Isso, beleza Vocês que vão por lá Tá? Aqui tá como? Tá certo? Ó, tudo de boa Beleza, ó Melhorou bastante Melhorou bastante Tá O que que estão falando agora? Que a gente precisa do quê? Uma escola atingiu seu limite Caramba, que rápido Ah, tá Aqui no começo é só 150 Eu tava achando que era... É... Eu tava achando que era... 900 Imagina Que a escola já começa com 900 vagas Aprimorar Ah, os caras nem me avisaram que era pra aprimorar Vocês já agora Ih, rapaz Tô reclamando de energia O que que é? Ah, não tá faltando, cara Você tá maluco, velho Tá faltando energia em lugar nenhum, cara Sou quase sem car... Ah, tá Oh, verdade Nossa, que burro Aqui, ó Tem que comprar carvão, cara Aqui, ó Tem que ativar esse botão aqui pra comprar carvão Nossa Quase que eu fiz merda Ah, cara Esse cara do mal Eu vou fazer uma série Só com o Dr. Voo e esses negócios aí, cara Só pra ver como que é Porque eu não tenho ideia Se vale a pena abrir isso aí ou não Bombeiros Os fogos de diversões Não Agora eu não quero Não Agora eu não quero Não Perfeito Temos editado Vamos em desfrequência Mas quero que as crianças Começam a faltar Tá Não vai prestar um pouco Mas já tem só para garantir Chegue na aula Beleza Eu acho que é pra colocar o ônibus Tem 60 alunos Frequentando escolas públicas Em um dia Tá Vou colocar mais pontos de ônibus Opa Aqui mesmo Volta, volta, volta Colocar pontos de ônibus Nessa área nova Que a gente colocou aqui Aqui Nossa Tem tanta carinha verde Que eu não sei nem onde que eu tô E desse lado aqui Aí Rapaz Aí rapaz Deixa eu ver se tem alguma rua Que tá faltando Aqui eu não entendi Por que que aqui eu não consigo pôr Tá vendo Sei lá Alguma É uma burrice minha Tá Deixa eu analisar o trânsito Que tem Eu tô vendo que tem bastante Movimento aí Nossa Olha essa aqui Essa rua, cara Essa rua, cara Eu vou aumentar ela Porque coitados, cara Aê, meu irmão Aí, beleza Eu acho que assim Já deu uma boa Ajuda Aqui também Nossa A galerinha aqui no meio Tá usando a rua A rua do meio aqui Tá bom Agora conseguem chegar mais fácil aqui Aqui, ó Vamos aumentar pra baixo Da cidade Que é importante, né Tá bom, ó Já deu pra dar uma boa aumentada Aí nesse episódio O que que eles falaram aqui Pra ter 60 alunos Numa escola pública Mas, cara Já tem 150 Tá bom Tem mais de 320 alunos De institui Nossa, velho Instituições de ensino médio Ensino médio De cidades vizinhas Tá Tem que ser ensino médio Lá na cidade vizinha Deixa eu ver Olha, deu pra dar uma boa aumentada A gente já tá com 100 mil de dinheiro Tamo ganhando bastante dinheiro por hora Mais do que a gente ganhava Lá nos outros episódios E tá ficando tudo muito bom, cara Tudo muito legalzinho aí Pelo começo Vamos ver de perto Ó Tá legal, cara Deixa eu fechar aqui Opa Pra vocês viram Nossa, olha quanta coisa Que eles estão pedindo Bom Mas é isso aí, pessoal Se gostaram desse vídeo Deixa o teu like, tá bom Assassina solta Caramba Vou ter que colocar um policial aí No próximo episódio, hein Mas é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar no comentário Alguma dica Ou algum conselho Para mim aí Da nossa cidade turística Tá bom Como eu disse No vídeo anterior Eu estou gravando esse vídeo O anterior E o próximo vídeo Eu sempre gravo de 3 em 3 Porque é por causa de tempo Eu só tenho tempo Para gravar no sábado Então eu preciso gravar Quase tudo no sábado Então eu estou gravando Esses 3 vídeos No sábado Eu gravei no sábado passado E hoje provavelmente Já é quinta Que eu postei esse vídeo Então eu não li o feedback De vocês Do outro vídeo Sabe Quer dizer Eu li Mas eu não consegui aplicar Ainda na cidade Entendeu Eu vou ter que então Jogar essa Que eu joguei agora Jogar o próximo E aí sim Eu vou conseguir começar A aplicar o feedback De vocês Mas agora Eu não vou cometer o erro De não anotar O que vocês estão falando Eu vou começar Tudo que for importante Que vocês me falarem Que não for repetido Que um não repete O que o outro fala Às vezes acaba acontecendo isso Porque é bastante gente Até Eu vou anotando Para fazer tudo certinho Dessa vez Beleza Pessoal Valeu pelo apoio de sempre Essa série Olha sério Essa série Eu estou apaixonado por ela Espero que vocês também estejam É isso aí Beleza Valeu Aquele abraço Logo logo tem mais E tchau tchau